Natan foi diagnosticado com um tumor na coxa em 2019. Ele precisou amputar uma perna. O câncer foi muito agressivo, agressivo e expansivo. Foi feito de tudo para salvar a minha perna, mas infelizmente não teve condições. Depois de oito meses de amputado, num exame de rotina, tomografia computadorizada, constatou metástases no meu pulmão direito, onde agora eu faço um novo ciclo de quimioterapia. O motorista mora com a família em Itapetininga. Antes, precisava ir até Sorocaba para a quimioterapia. A esposa Isabel acompanhou muitas dessas viagens. A gente saía de madrugada e chegava lá mesmo se já tivesse terminado dele, a terapia dele tinha que esperar os outros pacientes, então era bastante cansativo. Esta situação mudou porque o Ambulatório Médico de Especialidades de Itapetininga também passou a oferecer sessões de quimioterapia. O AMI de Itapetininga está entre as cinco primeiras unidades em todo o estado de São Paulo a oferecer diagnóstico e tratamento contra o câncer. Em todas essas unidades serão oferecidas mais de 20 mil sessões de quimioterapia por ano, o que deve beneficiar os pacientes que antes precisavam se deslocar para outras cidades para fazer o tratamento. Itapetininga faz parte do Departamento Regional de Saúde de Sorocaba. A diretora destaca que é fundamental conscientização e estrutura na saúde pública para favorecer o diagnóstico precoce para um tratamento adequado. O que a gente pede é para que as pessoas procurem as unidades básicas de saúde, façam os seus tratamentos de rotina. O diagnóstico do câncer, quanto antes ele é feito, melhor a resposta ao tratamento que a gente tem. Para o Natan, a quimioterapia perto de casa é uma forma de pelo menos amenizar as dificuldades na luta contra a doença. Por ser perto da minha casa agora, o tratamento aqui em Itapetininga é excelente.